Fala pessoal, todo mundo sabe que uma hora vai ter que se aposentar, né? Sim, sim, sabia, ligado. Mas você já parou pra pensar na sua aposentadoria? Você já parou pra pensar no valor que você vai receber quando se aposentar? Às vezes pode ser até menor do que o que você recebe hoje, né? Hoje nós estamos nas ruas pra saber o que as pessoas acham sobre a reforma da Previdência. Vamos lá saber mais? Me conta se você poupa algum valor pra sua aposentadoria. Não, não poupo, não. Você não guarda nem na poupança, em casa, debaixo do colchão? Não, eu já contribui com a Previdência, hoje eu sou autônomo, então hoje eu ainda não comecei a contribuir. Eu tenho Previdência há quatro anos. Confesso que eu deveria ter começado mais cedo, né? Mas eu tenho sim. Não, eu não tenho nenhuma experiência com aplicação em Previdência ou qualquer outro tipo de aplicação. Não, não, nunca guardei. Nunca parei pra pensar também. Não, nunca. Nunca guardei, não falou. Sim, eu tô guardando. Já. Não, mas a minha mãe, ela guarda no banco pra caso eu precise, tipo, fazer uma... Sei lá, uma... Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga meu favor. Eu já comecei a guardar um pouco de dinheiro, mas infelizmente ainda não rendeu pra um longo prazo. A gente ainda gasta bastante, né, com as despesas do dia a dia. E com a nova reforma da Previdência, com tudo que tem acontecido, a questão da idade. Que de homem foi pra 65 anos, mulher pra 62. Você concorda? Você acha que você vai ter que esperar realmente até essa idade pra poder se aposentar? Eu acho que sim, viu? É, tem que esperar. Olha, eu acho que nós chegamos numa situação que, infelizmente, devido aos governos passados, não terem sido responsáveis, agora é um tipo de remédio meio amargo, né? Não tem uma outra forma. Agora que tem que fazer a reforma, a gente sabe que tem. Agora, a idade ideal é difícil. Eu acho que depende muito da área que você atua. Ah, eu acho que isso depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que têm mais idade e ainda querem estar trabalhando. Isso depende muito. Olha, eu espero numa questão de por gostar do meu trabalho. Mas é uma realidade muito utópica, né? Nem todo mundo chega nessa idade com uma saúde, né, pra trabalhar nisso. Então, é super injusto. É realmente pensando em pessoas que têm condições de bancar a sua aposentadoria e não trabalhar pela sua aposentadoria. Olha, sinceramente, eu não sei se até lá eu vou estar vivo, então... Eu acho que é uma idade muito pesada pra quem vai ficar idoso. E acho que é só isso. Você sabia que se você tivesse começado a investir já, você poderia adiantar até 5 ou 10 anos da sua aposentadoria? Sim, sabia disso, mas é aquele tal negócio, né? Ah, pra que eu vou fazer isso, né? A gente acaba não pensando lá na frente. Mas eu penso mais neles hoje, né? A gente vai conseguir fazer, mas pra ele eu já pensei. Então, eu tenho uma previdência privada que eu pago um pouquinho por mês lá, nem 100 reais começando assim, né? Pra poder deixar ele mais adiantado no processo, né? Já ouvi falar, meu pai tem previdência privada, ele fez esse sistema, ele conseguiu se aposentar com uns 45 anos, ele já poderia ter se aposentado com previdência privada. E em relação a se aposentar, se eu te dissesse que você poderia adiantar 10 anos da sua aposentadoria investindo numa previdência privada, você já ouviu falar? Mais ou menos. Mas o que você acharia de se aposentar bem mais cedo do que o normal? Acho que não seria tão bom não, viu? É. Você acha que você gostaria de continuar trabalhando? Sim. A informação que a gente tem hoje, que tem os memes na internet, é aquela da Betina, né? Meu nome é Betina. Muitas pessoas estão indo por esse caminho, né? Não adianta mais só fazer a poupança no banco pra esperar os juros pequenos, né? Render. Você já pensou nisso? Já. É um tempo bem da hora. Muito bom, né? Pra poder se aposentar. Eu não. Eu também. Pois é, pessoal. Como vocês viram, algumas mudanças da previdência vão ser aprovadas até o final do ano. Mas o que você acha sobre isso? Deixa nos comentários pra gente saber mais. E uma ótima dica pra que você possa aposentar com qualidade é investir na previdência privada. Até porque é um investimento de longo prazo que você pode investir desde quando estiver novinho, pra gerar aquela renda extra e se aposentar tranquilo. E aí, pensando nisso, a gente vai deixar um link exclusivo pra você de um e-book contando sobre a previdência privada. E fica tranquilo que ele é gratuito, viu? E se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o nosso canal pra saber mais sobre o mercado financeiro.